Eu vou deixar tudo aquilo que estiver acontecendo, que a gente conversar aqui, eu vou deixar o que for possível lá. Liandra, boa noite. E qual que é o seu Instagram, para o pessoal já também quiser acompanhar, ou o Instagram do projeto? Boa noite. É Jovem Politicando. Jovem Politicando. Arroba Jovem Politicando. Arroba Jovem.Politicando. Então, galera, anota aí, ó. Arroba Jovem Politicando. Isso. Algumas coisas que ela for postar, ela vai marcar também o Arroba Brás PJR. E a gente quer, se Deus quiser, não sei nem como, fazer um núcleo de um negócio desse aqui em Patos. Não sei nem se tem jeito. Mas conta para mim, de onde nasceu esse projeto e qual a importância dele? Fique à vontade. Boa noite. Eu queria primeiramente agradecer por essa oportunidade maravilhosa. Queria dar boa noite aos nossos ouvintes, os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E como que nasceu esse Jovem Politicando? Primeiro, para eu falar desse projeto, tem que contar um pouco da minha história, né? Tudo isso nasceu desde muito pequena. A minha mãe, ela é líder comunitária há mais de nove anos lá na minha cidade de Uberaba. E então, desde que eu me entendo por gente, eu acompanho o trabalho dela lá na cidade de Uberaba. Então, por eu estar acompanhando, eu fui incutida na política de uma forma muito simples, de uma forma muito natural. Então, com 12 anos, eu já entrei num colégio de Tiradentes, lá de Uberaba. E aí, eu comecei a participar ativamente de alguns projetos. Eu comecei a participar de Olimpíadas Escolares. Eu fui medalhista de ouro de uma Olimpíada Internacional de Matemática. Participei de diversas Olimpíadas, a OBMEP, a OBF, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Com 14 anos, mais ou menos, eu ingressei na presidência do Grêmio Estudantil. Eu formei uma chapa, convoquei os membros, fiz tudo direitinho. A nossa chapa foi a vencedora. Fui presidente do Grêmio. Fui também aluna suplente do colegiado estudantil, né? Além disso, eu fui participando de vários outros projetos voluntários, dentro da própria escola. Então, eu falo que ali nasceu em mim toda aquela... Toda uma perspectiva voltada para uma liderança. Porque eu fui sendo trabalhada dentro da escola, todas essas questões de comunicação, de você dar valor ao estudo, que é uma coisa que eu preconizo muito, o estudo, o conhecimento. E aí foi nascendo essa vontade em mim de querer fazer algo que pudesse realmente trazer uma mudança efetiva para a sociedade. Ó, muito bacana. Eu já estou aqui no Jovem Ponto, politicando no Instagram. Liandra Sibeli, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, esse encanto de pessoa, ela tem essa preocupação em participar e levar as pessoas a participarem da política. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma provocação, mas eu acho ela fundamental. Em tempos de tanta polarização, não era tempo de sair correndo ou aí que é mais importante ainda a participação? Aí que é mais importante a participação, porque a gente precisa ter um diálogo, acima de tudo. Quando existe uma polarização, existe o extremismo e as paixões políticas voltadas no âmbito político. E isso é muito perigoso, porque a gente acaba perdendo a racionalidade da coisa, que fica naquela paixão política, naquele extremismo, a gente não consegue nem pensar direito nas nossas próprias ações, nas nossas conversas com outra pessoa. A gente não respeita, porque isso existe muito na polarização. Então, por isso que é fundamental a gente estabelecer e preconizar o diálogo, o diálogo respeitoso, a comunicação não violenta, entender o lado do outro. E esse é um dos objetivos que eu mais foco no Jovem Politicando. Você acha que desse projeto você se tornaria uma cientista política? Seu sonho é, nas próximas eleições, ser uma candidata prefeita, vereadora ou até algo mais, já que esse ano a gente tem eleição para deputado estadual, federal e senado. Como é que você vê tudo isso? Dá para participar do universo político sem necessariamente ser um candidato ou mesmo sem estar afiliada a um partido? Como é que você constrói isso? Como é que isso surgiu para você? Respondendo a sua primeira pergunta sobre sonho, o meu sonho agora, nesse momento mesmo, é o estudo. Cientista política, formar numa graduação voltada para o âmbito político, eu tenho muita vontade, sim. Diplomacia, você acha que tem sua cara? Diplomacia, não. Diplomacia, não. Mas um direito, eu pretendo me formar em direito agora e quem sabe depois fazer ciências políticas, que eu gosto muito dessa área. Então, eu pretendo agora focar mais em estudar. O meu sonho é entender cada vez mais de política. E esse que é o meu foco agora. E sobre a sua segunda pergunta, de se dar realmente para participar da política sem necessariamente estar candidato, ser um candidato ou estar afiliado a um partido, é claro que é possível. Porque isso, você tocou num assunto muito importante, num ponto muito importante, que é uma confusão que a gente faz de política com político. Política nada mais é do que a gente está fazendo agora. É uma harmonia social, nossas relações sociais são políticas. A nossa conversa agora é uma política. Sim. Agora, o personagem político já é uma outra história. Aí a gente confunde muito, inclusive politicagem. Então, participar da política é... Qualquer pessoa pode fazer isso e deve fazer. Não é só um direito, mas um dever do cidadão. Se você vota, se você vai lá e escolheu o seu candidato, se você paga o imposto, se você está colocando gasolina no seu carro agora, se você vai no supermercado e compra... Seja um pão, você está fazendo política. Tudo é política. Olha, tem um negócio, Matheus, que eu aprendi. E aprendi lá antes, que é para filosofia e serve para política. Se você não gosta de pensar, se você não gosta de votar, se você não gosta de política, você vai ser governado por aqueles que gostam. Exatamente. Era a minha primeira aula de filosofia, né? O professor aqui, o anterior, que me antecedeu... Eu até comentava com ele, eu falava, cara, a filosofia é maravilhosa, mas ela, sim, você gasta seis horas para dar 40 minutos de aula, porque demanda um estudo brutal. Mas a minha primeira aula inaugural, sempre que eu ia trabalhar filosofia, era, olha, você pode não gostar da filosofia, você pode não gostar de pensar, você pode não gostar de estar num grupo, você pode não gostar de um monte de coisa. E esse é o direito. Mas entenda, seremos governados por aqueles que pensam e gostam. Exato. Porque não existe espaço vago de poder. Pode ser um governante pior ou melhor, espaço vago não existe. Eu me lembro de uma pessoa muito bem instruída, que dizia assim, se você tiver duas pessoas, é muito provável que uma vai tentar mandar na outra. Quem tem irmão ou irmã sabe muito bem como é que isso funciona. Ou seja, às vezes duas pessoas e alguém vai tentar exercer a liderança naquele conjunto. Sim. Daí a importância de trabalhar essa dinâmica. O Matheus, ele comentava, e eu achei muito interessante, porque ele falou várias vezes, que é justamente uma mulher sendo protagonista desse processo. É fato que as mulheres têm um interesse menor pela política? Foi uma construção histórica que foi feita? O que é esse, vamos dizer assim, esse movimento? Porque tem, inclusive, cotas para serem preenchidas em época de eleição. E que tem muita mutreta. Porque às vezes você não consegue realmente a quantidade de mulher ali para disputar uma eleição. Ou seja, o pessoal quase tem que pedir favor. Pelo amor de Deus, entra candidata e tal, porque senão você não consegue fechar uma chapa. Existe uma resistência. Você que está no mundo conversando com amigas, amigos, colegas. As meninas são menos predispostas a esse universo político ou não? Foi uma construção que foi feita que tirou a mulher dessa conversa. Essa defasagem da participação feminina na política, acredito eu, sim, na minha perspectiva, que é uma construção histórico-temporal. Até porque o voto da mulher foi muito recente. Muito recente. Em 1932. Certinho. É uma data muito recente. Ah, mas faz muito tempo. Não. É muito recente. Se for parar para pensar em todo... Historicamente é nada. Sim, muito. Então, em razão disso, as mulheres, elas, inconscientemente, no subconsciente, a gente tem esse receio em participar na política. Seja por uma questão machista, do patriarcalismo dos homens na política, a gente acaba ficando um pouco com o pé atrás, com medo de participar. Mas eu acredito que é justamente por causa dessa situação que a gente tem que demonstrar a nossa força cada vez maior, mostrar que a gente é mais forte. Porque se existe um empecilho e se existe um óbvio na nossa frente, a gente tem que ultrapassar. E as mulheres são capazes disso. As mulheres são fortes. As mulheres têm uma humanidade incrível. E o lugar de mulher é onde ela quiser. E esse é um dos objetivos também do Jovem Politicando. Incentivar não só jovem, mas também as mulheres a participar. Então, eu quero até aproveitar a sua fala e falar de novo aqui, que é o BrasPJE, que é o meu Instagram. O que ela for postando, ela vai me marcar. E se a gente quisesse fazer um núcleo de juventude para pensar a política aqui em Patos, a gente começaria por onde? Me dá umas dicas aí. Eu gostei muito desse projeto. Obrigada. Primeiramente, seria fulcrar ou fundar alguns embaixadores. Fazer uma formação de embaixadores. Então, se você que é jovem, ou você que é pai, mãe, parente de um jovem, e você achou essa oportunidade bacana, nossa, queria que meu filho, meu sobrinho também participasse da política. Se você tiver interesse, a gente vai formar, fazer uma formação de embaixadores municipais e estaduais, e aí poder fundar um núcleo do jovem Politicando. A gente vai fazer alguns programas internos dentro do jovem Politicando, voltado para várias áreas. Ah, eu quero fazer um voluntário. A gente vai ter um programa específico para voluntariado. Ah, eu quero falar de política. A gente vai ter um programa específico chamado Jovens na Política. E aí sim, a gente vai estruturar isso melhor. Só que uma coisa que eu queria ressaltar é que o jovem Politicando é um projeto embrionário. E como eu estou sozinha nele, eu estou fazendo tudo muito sozinha, está sendo um pouco mais complicado de estruturar ele das formas mais minuciosas. Então, vai levar um tempo ainda para acabar de estruturar ele, de fazer esse planejamento certeiro. Mas esse é um sonho meu, poder fundar o jovem Politicando em outras cidades para, de fato, impactar essa participação ativa dos jovens. Inclusive, eu queria só terminar de contar um pouco da história para realmente mostrar o porquê do jovem Politicando. No ano passado, com 17 anos, eu fui participando de cada vez mais projetos sociais. O Politize, eu fui multiplicadora, agora sou embaixadora. Eu participei de uma conferência da ONU chamada CW Moon, que ela foca na comunicação, na negociação. Então, ela me ajudou muito nisso. Também fui embaixadora do YD, que é a International Youth Day, Dia Internacional da Juventude, e de alguns outros. E todas essas participações minhas nesses projetos, elas foram fundamentais para formar toda a vontade que eu tenho hoje de tornar o nosso país um lugar melhor. Não só o nosso país, mas começando pequeno, com passos de formiguinha. Ou seja, tornando a nossa cidade um lugar melhor. E por que que nasceu o jovem Politicando? Eu participei ativamente das campanhas eleitorais no ano de 2020 com a minha mãe, que ela foi candidata a vereadora. E foi exatamente aí que eu vi o desinteresse explícito do povo quando a gente vai falar de política. Eu chegava para apresentar o trabalho dela, a pessoa virava cara, não queria nem saber, não queria ouvir falar de política. E isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de desconstruir na população. Desmistificar essa visão, esse estereótipo, que política não se fala, política não se discute, e que política é algo ruim. Não é o ruim. As pessoas que nós colocamos lá dentro acabam tornando a política algo ruim. Mas política não é de fato. Politicagem, sim. Então, daí que nasceu o jovem Politicando. Eu fiz um vídeo, inclusive, durante a campanha eleitoral, chamado A Culpa é Sua. Está disponível no YouTube. E esse vídeo que eu fiz, está disponibilizado lá no YouTube. E ele fala sobre essa nossa necessidade. Só um minutinho, deixa eu falar. E qual que é o seu canal no YouTube? Vamos orientar no pessoal. Como é que ele chega lá no seu YouTube? É jovem Politicando também, o mesmo nome. Tudo jovem Politicando. No Instagram, no Facebook. É essa estratégia de comunicação, viu, professor Brás? Não, mas claro. Mas é estratégia. Tudo com o mesmo nome aparece com mais facilidade nas buscas do Google. Com certeza. Mas aí continua, perdão. Não tem isso. Aí eu fiz esse vídeo e comecei a postar alguns vídeos no Instagram falando de política. Então, o projeto inicial foi um dado com o objetivo de a gente discutir política e agora ele está tomando forma, de forma efetiva. Então, qual que é o objetivo do jovem Politicando? É propor um diálogo aberto, um diálogo saudável, a gente entender política. Propor uma formação de política para os jovens e para a sociedade em si. Incentivar a participação dos jovens. Mas de que forma? Através de um debate, de uma conversa, realmente dessa formação, a gente entender qual é a função do legislativo, o que faz um vereador. Gente, pelo amor de Deus, isso eu vejo muito. Vereador não constrói nada. Vereador não pode prometer nada. Vereador legisla. Ou seja, ele propõe lei. Ele faz lei. E vereador, ele fiscaliza o executivo. Então, se um vereador chegar para você, um candidato e falar, olha, eu vou colocar aqui na sua rumpostinha de saúde. Você tem que desacreditar disso, porque esse não é o papel de um vereador. E é o que, de fato, muito acontece. Hoje em dia, as pessoas, elas utilizam, meio que usam uma venda, tapam os olhos, não querem saber de política e por isso são enganadas. Ainda mais na hora do voto, que é tão importante. Aí, por isso que nasceu o Jovem Politicando. E o professor Brássio? Que bacana, hein, Matheus? Muito bacana. Eu achei muito interessante quando ela me... Eu já escrevi no canal dela aqui. Adiantou? E depois, eu já quero ver se a gente tem autorização para postar algum vídeo seu também no meu canal. Perfeito. Que é o Brássio Paulo no YouTube. Cara, eu estou muito interessado nessa parceria. Eu vou reproduzir aqui. Então, a gente precisa, só para fechar, de juventude conectada na política. Indiferente, entendam isso, do seu posicionamento. Porque se a gente não tem uma base minimamente, a gente não consegue nem discutir. Porque o que nós temos visto ultimamente, Matheus, é muita discussão, mas é o pessoal querendo ganhar no grito. Mas com base realmente e referência, é pouca gente. Fica à vontade. Desculpa por te interromper. Sem problema, professor. E aí, eu gostaria de... Eu vou aproveitar e vou parafasear o Vale Pereira. Quero aproveitar o incêndio do senhor e dizer que, infelizmente, você está entrando num recinto que é dominado por pessoas mais velhas. Eu vejo isso com muita clareza que o jovem, principalmente no interior, existe uma... Como que eu posso afirmar? Existe uma barreira muito grande de políticos mais antigos de deixarem que o jovem possa entrar naquele... Seja naquele determinado grupo, seja num partido que já está mais fortalecido. Infelizmente, isso acontece. Eu percebo isso com muita frequência. E quando o jovem tem abertura em determinado setor, ele entra com tudo. E dá o máximo de si. Eu sou apaixonado com rádio. Então, eu me dou o máximo que eu posso porque eu adoro o que eu faço aqui. A interação, cobrar da Prefeitura Estrada, é fazer o ouvinte... Ah, está faltando médico, a gente cobrar e botar o médico lá. Então, eu sinto, nessa comunicação com rádio, o poder de ajudar. Então, esse poder de ajudar é muito importante. E jovem tem essa característica. Entra com tudo. E quando não é bem recebido... Ah, mas é fogo de paia. O meu fogo de paia ainda não acabou. Ainda está alto. E eu gosto muito de rádio. Então, nesse caso, você é apaixonado muito com política, saiba que existem muitas barreiras. Porque, infelizmente, essa é a condição. O jovem ingressar na política, principalmente interior, a situação fica bem mais complicada. Porque as barreiras são muitas. E como o professor Braspaulo... E o professor Braspaulo, ele tem essa abertura muito grande com os jovens, porque, além de ser um professor e trabalhar no ensino médio, e também já ter passado por grupos... Ele é palestrante. Como vocês são de Uberaba, eu estou mais ou menos descrevendo a pessoa do Bras. Ele é palestrante de encontros de jovens. Então, ou seja, ele tem esse contato com jovens muito grande. Ele tem muito mais propriedade para falar de jovem do que eu. E o professor Braspaulo, ele sempre teve esse contato direto de tentar fazer com que esses políticos mais antigos possam entender a importância do jovem inserido na política. Tanto é que o assessor do Bras, os assessores do Bras na Câmara, na sua maioria, eram jovens. E o Bras continua fazendo esse trabalho e tem essa ligação muito forte com os jovens. Então, ele consegue muito melhor descrever isso e a importância do jovem na política do que esse que está falando, que sou eu. Eu vou rodar aqui, então, o áudio. Para você que está nos assistindo, você vai continuar nos assistindo. Para você que está nos ouvindo, você vai continuar nos ouvindo. Mas vai ouvir o áudio do vídeo da Leandra Sibeli. A culpa é sua. A culpa é sua. Sim, a culpa é sua. Sim, eu tenho certeza. Você é o meu voto. Pois bem, meu nome é Leandra Sibeli, eu tenho 17 anos e esse ano vai ser o meu primeiro voto. Mas o que uma garota com 17 anos pode opinar sobre política? Eu posso afirmar que você e a maioria das pessoas detestam política. Mas por que você detesta política? Porque você não se sente representado. Porque você diz que a maioria é ladrão. Mas é você que elege as mesmas pessoas que não te representam, que não te trazem segurança e que não cuidam da sua saúde. Mas por que você faz isso? A resposta é simples. Porque você detesta política. Mas quando você não gosta de política, você vota nos mesmos. E as pessoas de bem que poderiam fazer a diferença se esbarram no paredão da velha e corrupta política. Não espere que o político mude. Ele não vai mudar. Você é que precisa colocar pessoas novas que vão mudar a política. E para tudo isso, tem solução? Sim. Acompanhe o próximo vídeo. E aí vem o próximo vídeo da Leandra. O professor Braspaulo, existe a importância de se ter jovens na política exatamente por isso. Ideias novas. Mas existe e é necessária também a importância de que o jovem possa aprender com a experiência. Sim. Porque a experiência ela evita os erros. E por mais que a gente possa criticar a velha política e aí é até encaminhando essa fala para a Leandra também a gente não pode fazer com que haja uma união de todos. Tudo é farinha do mesmo saco. Contudo, existem velhos que estão na política mas que são bons políticos e que fazem um trabalho muito bem feito. E aí é nesses que a gente precisa e necessitamos inspirar. Porque um dia eles podem não estar mais na política e permanecer somente aqueles que não prestam. E aí os que não prestam vão ser muito maiores do que aqueles que prestavam porque eles já foram. Eles passaram e já se foram. E política também é isso. Ter paciência e esperar. Assim como parecendo uma pregação, né professor Brasco? Mas política tem ligação com isso. O Matheus está certo porque aquele que é político de fato ele tem uma vocação em si. inclusive eu sou de Ministério de Fé e Política e a gente sempre entendeu que quando você está dentro de uma vocação tudo é mais fácil. Então olhe para a Leandra e veja que ela é uma pessoa vocacionada a política a vida pública sem ter convivido muito. Mas é porque tem a ver com a paixão a natureza o olhar. Queria inclusive ouvir assinar um pouquinho né? Já é mãe dela faz 18 anos. Como é que é para você essa vivência política e como é que é ter essa experiência da sua filha por si mesma começar um projeto dessa envergadura? Fica à vontade. Bom, primeiramente boa noite a todos né? Meu nome é Sinara Rocha mais conhecido como Sinara Rocha nascida aqui em Patos de Minas porém moro na cidade de Iberaba líder comentário há 9 anos. E para mim é muito importante né? Assim é gratificante é um orgulho muito grande uma mãe ver uma filha acompanhando os passos da mãe que também veio de mim desde criança ela vem acompanhando desde pequena tanto é que meu trabalho é um trabalho árduo lá na cidade de Iberaba são diversas reivindicações a gente briga para conseguir as coisas sim e foram vários trabalhos de reivindicações inclusive viaduto um viaduto clarecida que foi uma polêmica lá mas consegui vencer ele conseguimos tirar ele do papel e colocar ele para funcionar além disso postos de saúde implantação de iluminação fui candidata vereadora também como ela citou e isso é muito importante ela acompanhar desde criança porque desde os seus 9, 10 anos vem acompanhando ativamente da política junto com não só comigo com o pai também que está sempre junto e isso tudo nasceu dentro da própria família porque aqui nós somos eu sou fotógrafa dela ou ela é de mim o marido grava um videozinho dela também ele que faz inclusive esse vídeo que você acabou de ver foi o pai que gravou também então assim nós somos assim nós três mesmo é que trabalhamos na política buscando reivindicando e para mim é um orgulho imenso né ser mãe dessa pequena criatura aí nossa falou a mãe é isso aí sem dúvida meu pai também teve uma importância muito grande porque ele é um admirador da política ele entende bastante muito inteligente ele teve do nosso lado meu e da minha mãe aí por muito tempo ele me inspira bastante também queria inclusive deixar um beijo para o meu pai que está nos ouvindo agora e para minha irmã também eu tenho participações aqui viu o Matheus a multa é sua cara não vou dividir multa de governo federal com você não 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 pode ficar tranquilo então tá bom só para deixar claro a participação do Luiz Andrade boa noite Matheus sou Luiz Antônio de Campeon Paranaíba estou ouvindo o programa parabéns estou gostando muito assunto muito relevante vocês trazendo agora logo após a entrevista com o prefeito César boa noite essa é minha filhada sou Eduardo padrinho dela com muito orgulho estamos ouvindo aqui de Uberaba essa menina tem um futuro brilhante parabéns por estarem recebendo ela aí na rádio concordo e faço das palavras do Eduardo das minhas viu você tem um futuro brilhante o Alessandro Gatão boa noite estou escutando a reportagem da jovem dos jovens políticos aqui em Patos já tivemos dentro do partido na época o PFL jovem só que não teve procedimento e nem muito apoio e os líderes na época foram descrençando e lembro que tinham homens e mulheres mas infelizmente não continuou foi uma pena lembro que o Denis da papelaria Cres era o presidente acho uma iniciativa muito boa da nossa colega de Uberaba parabéns temos que formar políticos como formamos um professor um doutor etc para na hora que chegar lá saber legislar e saber algo sobre política parabéns Alessandro Gatão exatamente Alessandro falou tudo a gente precisa dessa formação política também a gente tem aqui na nossa live vamos aqui para a nossa live no Facebook o Cleitinho Oliveira boa noite para a futura prefeita de Uberaba que isso hein futura prefeita de Uberaba é a pessoa mais inteligente e linda na nossa cidade de Uberaba Matheus chegou um áudio aqui Matheus mesmo pode passar mete bronca então bora lá peraí é do Júlio lá de Alagoas vamos ver se vai dar certo aqui Ô Matheus Alves boa noite né pra isso Paulo aí tô ouvindo a menina falar é muito bonito esse projeto essa questão de jovens na política isso aí é um exemplo que a humanidade e a população deve reconhecer sabe por quê hoje em dia eu sou prova livre disso a dificuldade que é pra você entrar pra você ajudar uma comunidade pra você ingressar num conselho comunitário você vê tanta dificuldade é grande porque o pessoal pensa assim que nós jovens que ingressa na política ou em conselhos comunitários acho que a gente tem um focar diferente um olhar diferente não é e se enganam porque muitos conselhos comunitários é CDC fecha por motivo de incentivo é pessoas mais de não descartando mas pessoas mais de idade a dificuldade dela tocar um conselho e o ânimo de trabalhar é diferente jovens já tem um olhar diferente um projeto diferente e o modo de trabalhar diferente então a gente deve sempre ter apoio a isso e também sempre ter incentivo tanto na política tanto em conselhos comunitários comunidade isso é um apoio que todos os jovens devem ter e um caminho um olhar diferente que você deve ser seguido sabe porque hoje é muito difícil a gente entrar num conselho ou se não numa política é muito complicado porque as pessoas acham que nós por causa de ser adulto ou jovem é ter um olhar diferente um focar diferente é onde as pessoas se enganam onde as pessoas se enganam aí que a força de nós trabalhar é maior e também de buscar recursos o Júlio é um exemplo real que nós acompanhamos nós vimos ele crescer diante aqui da rádio né Matheus justamente ele foi correu e está correndo atrás e apanhou esse menino né apanhou de gente grande rapaz apanhou de gente grande não desistiu está de parabéns Júlio e a gente até vai receber o Júlio daqui uns dias porque o assunto o assaltamento da estrada de Lagoas morreu não Júlio nossa senhora aquela estrada tem que assaltar vamos pegar filme com esse povo aí ó o Cleitinho continua continue assim Leandra Sibeli no Jovem Politicando eu tenho que também você é um exemplo para as próximas gerações a Raquel Nascimento participando conosco a Raquel a Raquel Eugênia Nascimento boa noite que orgulho da Leandra ela é espetacular são diversas pessoas rasgando elogios para você fora o povo falando que você é bonita que o Matheus não quer ler esse que está sem graça o povo fala uma menina bonita bonita e está perguntando se você é a assessora dela eu falo não gente é a mãe é a mãe braz do céu ó o Zé Augusto mas realmente mandaram aqui no meu whatsapp nossa mas você está intervencionando uma moça bonita foi no seu programa agora está no outro e a senhora que está vendo só o olho e a testa é rapaz é a hora que o pessoal está vendo só o olho e a testa boa noite boa noite José Augusto embaixador do YD Brasil aqui passando para parabenizar a querida amiga Leandra por sua trajetória e ações a juventude é capaz e pode ser protagonista o agora tem nome juventude orgulho demais ele é meu parceiro lá de Berlândia ele a gente trabalhou junto no projeto YD ele era embaixador também regional e uma pessoa incrível também outro exemplo de jovem aí ingressado nesses projetos sociais muito bacana José muito obrigada pela sua participação e pelo carinho e a sua abertura a abertura para você falar de política na imprensa da cidade de Uberaba você tem essa abertura ou não? olha é bem complicado de falar de política e imprensa por quê? justamente porque existe esse receio do partidarismo de você falar algo com uma questão partidária uma ideologia fixa falar de política não necessariamente precisa estar ligado intrinsecamente com uma ideologia então essa é a principal questão que eu levanto a gente precisa discutir política sem focar muito nossa no que você defende se é de esquerda se é de direita caramba a gente não precisa focar tanto nisso o que vai levar a nossa cidade cada vez mais para frente desenvolver cada vez mais é a participação popular por quê? a política é o cerne de todo desenvolvimento social então se a gente escolhe as pessoas certas e consegue todo esse manejo político lá dentro nossa cidade vai crescer cada vez mais por isso que é tão importante esse debate político da população e principalmente dos jovens é isso aí muito bacana gente eu queria lembrar vocês esse ano é ano de eleição eu ainda estou meio por fora mas eu acho que ainda dá tempo de fazer títulos de eleitor essas coisas e assim o pessoal que vai fazer 16 anos que já tem 16 anos eu via com uma tristeza tinha pessoas que falavam assim eu não vou votar porque eu não sou obrigado então não vou participar dessa e falava um palavrão daqueles assim bem pesados e essa pessoa não entendeu que ela está deixando de exercer um dos direitos mais importantes e que custou a vida de muita gente que é o direito de poder votar e viver numa democracia às vezes as pessoas estão se perdendo em debates menores com todo respeito e a pessoa não busca esse direito tão simples que é esse direito de poder votar de poder ir lá na urna e escolher um candidato seu e quantas vezes que eu já tive oportunidade na urna e alguém falava assim ah mas esse candidato seu não tem chance eu dizia é o meu candidato porque muitas vezes a questão política fica muito vinculada a se a pessoa ganhou ou não se perdeu ou não e eu digo o seguinte olha é preciso entender que às vezes um candidato ele está ali na verdade criando um espaço fazendo ali um alinhamento de uma determinada proposta ou de uma determinada causa e só o fato de que ele pode ser candidato já é uma vitória em si quando a gente olha para a história dessa questão do voto voto censitário a questão do sufragio para as mulheres que por muito tempo não foi permitido então assim a democracia avança no voto e tudo que é diferente do voto me desculpem eu sou contra perfeito tudo que você falou agora dessa importância do voto dessa linha histórico temporal que eu te falei também sobre a participação das mulheres nesse direito nesse dever cidadão quando a pessoa entende isso a gente vai ver a importância que é a gente realmente exercer esse dever como cidadão poxa a gente custou conseguir principalmente agora no caso das mulheres a gente custou conseguir esse direito agora que a gente conseguiu com suor sangue derramado agora que a gente conseguiu esse direito a gente não vai exercer a gente tem que honrar principalmente as pessoas que lutaram para isso e por isso que é tão importante a gente estudar tão importante a gente conhecer eu não tenho autoridade nenhuma no assunto para falar de política porque eu estou estudando ainda eu estou estudando quero aprender cada vez mais mas o pouco que eu sei eu gosto de compartilhar inclusive em Uberaba eu fui convidada pela Secretaria Municipal de Educação para ministrar um mini curso de política para os grêmios estudantis lá da cidade então no período de dois meses eu conversei com eles foram jovens jovens e crianças até 12 14 anos a gente conversou a gente aprendeu juntos formas de estado república oligarquia o que um vereador faz os três poderes então são assuntos muito importantes que a gente precisa na verdade a gente deve saber é uma obrigação de qualquer pessoa saber quais são os três poderes que tem pessoa adulta que não sabe qual é a função de um presidente de um prefeito então o pouquinho que eu sabia o pouquinho que eu sei eu compartilhei esse meu conhecimento com esses jovens e foi muito bacana ver a participação deles que eles se sentiram motivados eles se sentiram representados então pra mim já valeu demais bacana é bacana Matheus eu tô muito empolgado acho que depois futuramente a gente pode fazer uma linha direta quem sabe dentro da possibilidade da Leandro uma vez a cada 15 dias 20 dias ter uma participação a gente sabe que dá pra fazer remoto porque assim esse programa de tudo em pouco se tem uma coisa que tem muito né então por favor aceita é justamente trazer assuntos que muitas vezes não estão na pauta de ninguém e de repente a pessoa sabe ela se descobre e fala poxa mas esse assunto é importante é relevante falar disso é uma sensação que eu tinha hoje poucas pessoas usam ainda o hábito de ler revista essa de papel a gente tá muito viciado no site e o algoritmo ele tem uma coisa muito ruim Matheus que é o seguinte o algoritmo sempre te manda mais do mesmo e quando você só lê mais do mesmo do seu partido do seu grupo das suas pessoas você não cresce bem colocado e quando a gente tinha essa revista de papel que é essa revista né que você tinha vários temas de vários assuntos quantas pessoas que se descobriram e falavam cara mas esse tema é a minha cara e eu não sabia e as vezes as pessoas por não ter esse acesso e aí eu vou usar a palavra culpa que eu não gosto mas é culpa do algoritmo é como alguém que tá sempre abrindo a tela da Netflix e aparece sempre a mesma coisa porque o que que o algoritmo entende se você viu um determinado assunto ele te dá mais 30 coisas relativas aquele assunto e na verdade pra gente poder crescer enquanto ser humano você não pode pesquisar só sobre a sua fé você não pode pesquisar só sobre o que você gosta inclusive a evolução da mente humana aqui agora fala o professor você tem que ler muitas vezes textos que você não entende justamente pra que você exercite o seu cérebro pra que daqui um tempo você passe a entender quem se alimenta somente do óbvio ele não cresce enquanto indivíduo ele não vai além e isso é muito sério porque eu sou professor e vejo que grandes alunos que eu tenho muitas vezes eles estão ali perdidos no algoritmo a missão nossa de professor é resgatar essa galera muito bem colocado professor Brás e foi uma análise muito interessante porque de fato se você entra pra olhar determinado assunto depois ou propagandas ou conteúdos ligados a ele aparecem nas nossas em nossas timelines o tempo todo aí a gente fica nessa bolha vivem falando pra desconstruir a bolha mas ela fica cada vez mais forte claro vai reforçando os conceitos os princípios que muitas vezes nem são aquilo que você realmente acredita exatamente isso inclusive é uma vontade minha de ter alguma participação seja numa rádio ou no próprio jornal porque tem muita pessoa que lê jornal ainda pra divulgar oportunidade pra jovem porque não necessariamente existem oportunidades somente escolares que a escola assim isso é uma crítica minha ela é uma formação o sistema escolar ele não é focado na peculiaridade de qualquer pessoa então algumas oportunidades como um concurso de poesia às vezes uma pessoa ela tem uma no cerne dela algo muito poético ela é disponível pro lado artístico ou uma olimpíada escolar voltada pra algum conhecimento específico de matemática então tem muitas oportunidades bacanas e o jovem às vezes dependendo do tipo de situação que ele tá vivendo a situação do jovem ele acaba não descobrindo essas oportunidades ele se sente assim nossa o que eu posso fazer eu vejo pessoas lá na frente assim fazendo tal coisa tão interessante o que eu posso fazer pra conseguir e o jovem consegue ele pode conseguir também você que tá nos ouvindo se você tiver vontade de também conseguir essas oportunidades também participar mais ativamente acompanha meu Instagram jovem politicano que eu vou divulgar algumas coisas lá também então é muito bacana é muito importante o jovem ele tem uma chama interna que cara a gente precisa trabalhar isso a gente precisa trazer mais jovens pra participar é o fogo de palha ele tem que ser ele tem que ser mantido não queimar só na palha exato e a gente tem que trazer e esse ano é muito propício pra isso mas pra além dos anos de eleição em que se criam estruturas só pra esse período e depois elas desaparecem quem sabe através do seu projeto a gente não consiga criar eu gosto muito da ideia como se fosse realmente um fórum permanente um espaço onde mesmo que pessoas estejam saindo mas outras estejam chegando porque a juventude de fato ela é um período ninguém é jovem pra sempre a gente tem um período mas nesse período quando a gente consegue tá sempre ali trazendo o frescor de novas ideias mantendo como o Matheus disse muito bem uma solidez daquilo que a gente já sabe que é correto e isso em termos históricos em termos assim vamos dizer antropológico mesmo o jovem aprende com o mais velho sabe aquela questão tribal é tão bacana ver aqui esse vigor da Leandra e tá aqui a Sinara de forma atenta é minha filha tô com ela ela não tá sozinha e o jovem né eu chego de arrepiar quando eu falo isso o jovem ele precisa ter alguém com ele não é porque é jovem que o negócio tem que ser bicho solto não tá aí a consequência de tantas coisas ruins acontecendo não vou entrar nesse método a gente não tem nem tempo pra isso mas você foi muito bem no que você disse o jovem tem que ter alguém acompanhando tem tem até uma música fala o jovem no Brasil não é levado a sério é assim Charlie Brown não é isso ah eu não lembro agora negrali Charlie Brown é isso mesmo isso mesmo então bora jovem vamos participar é isso aí vamos participar galera Matheus como é que tá o tempo aí é isso professor Brasfalo obrigado por sua participação obrigado a nossa convidada eu te agradeço obrigado obrigado Sinarinha também obrigado Sinarinha pela participação olha por mim nós iríamos mas amanhã às sete eu tenho que estar aqui no jornal eu tenho que chegar às seis e meia você vai confiscar seu alerite além da multa obrigado gente ó Sinara foi um prazer imenso te conhecer tá já tô te seguindo na noite youtube já tô te seguindo aqui no instagram Sinara foi um prazer também um privilégio e mais uma vez parabéns pela filha fantástica que você tem eu que agradeço obrigado pela participação obrigado por estar aqui nessa rádio conhecer essas pessoas maravilhosas Matheus Alves prazer conhecê-lo prazer é muito bom te acompanhar tá pela pela rádio Liberdade 98 rádio clube também professor um prazer enorme também alegria minha obrigado a todos os ouvintes da rádio clube também né que participou aí diretamente com a gente aqui isso é muito importante né e obrigada e estamos aí precisando de uma disposição maravilha obrigado faço das palavras delas minhas muito obrigada pelo convite obrigada por essa abertura que isso é muito importante a gente precisa de pessoas como vocês que apoiem causas assim pra que elas se tornem cada vez mais maiores e fortes então obrigada Matheus obrigada professor tô muito feliz e o convite tá feito pra você integrar e que comentaristas uma vez por semana no programa muito bacana sim com certeza já tá aceitado muito obrigada obrigado mais uma vez pela participação e o programa de tudo um pouco termina aqui obrigado por sua companhia sintonia e audiência a gente volta amanhã às 17h30 em nome de Deus e é claro em nome dos classificados tintim classificados tintim 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios vender e comprar com toda a segurança é claro só nos classificados tintim que está apto a publicar qualquer tipo de edital e deixa porque o telefone tocou deixa eu me recordar que a dona Paulinha Nogueira ela pediu pra te entregar um abraço ela é nossa ouvinte fiel aqui na rádio obrigada ela tá acordada falou opa eu tenho que ouvir essa entrevista e ela virou sua fã viu obrigada Paulinha a dona Paulinha Nogueira tá na sintonia manda um abraço pra você um abraço pra você também é isso então o programa de tudo um pouco termina aqui uma ótima noite pra você e na sequência a voz do Brasil vamos lá Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui